Durante o interrogatório, Bruno, o goleiro Bruno disse que ouviu do menor Jorge os detalhes sobre a morte da Elisa. Ele disse que Elisa foi estrangulada, depois teve o corpo cortado e todos os pedaços entregues aos cachorros. Põe no ar. De cabeça baixa e devagar, o goleiro deixou a penitenciária para fazer a maior defesa da vida dele. O interrogatório começou com perguntas da juíza. Sobre as acusações, Bruno respondeu, como mandante dos fatos, eu nego, mas de certa forma me sinto culpado. O goleiro alegou que conheceu Elisa numa festa na casa de um amigo em 2009. Nos conhecemos e nos envolvemos. Acabou tendo uma criança. Disse ainda que os dois sempre discutiam, principalmente quando o assunto era dinheiro. Ela cobrava de mim que eu arcasse com as despesas, só que eu não tinha feito exame de DNA, porque ela tinha se envolvido com outras pessoas naquela noite. Eu conheci a criança após o nascimento. O estupim do relacionamento foi quando Elisa procurou a polícia e os jornalistas para denunciar o jogador por agressão. Eu estava prestes a ser contratado por uma equipe fora do país, então estava atrapalhando na transação essas coisas ditas na imprensa. Como já era esperado, Bruno atribuiu a morte de Elisa a Luiz Henrique Romão, o Macarrão, que em novembro foi julgado e condenado a 15 anos de cadeia. Chorando muito, Bruno falou sobre o momento em que Macarrão e Jorge voltaram para o sítio com o Bruninho, mas sem Elisa. Perguntei para eles, poxa, cadê Elisa? Pelo amor de Deus, o que vocês fizeram com ela? Neste momento, Macarrão falou assim, ó, eu resolvi o problema, o problema que tanto te atormentava. Bruno também confirmou que o inquérito policial já havia revelado. Macarrão e Jorge contaram ao goleiro que Elisa foi levada para uma casa na cidade vizinha de Vespasiano e deixada com um homem conhecido como Neném. Ela foi morta por esganadura, depois esquartejada e partes do corpo jogadas para os cães. Para a polícia, Neném é um dos apelidos de Marcos Aparecido dos Santos, o bola, que vai a júri em abril. Para a mãe de Elisa, o boleiro mentiu. Ele foi o mandante. Pega os depoimentos da Elisa, a forma como ela foi morta, foi exatamente da maneira que ele falou que ia fazer, ele fez.